A especialidade desta oficina é consertar relíquias de clientes que não abrem mão de um velho costume, navegar nas ondas do rádio. Sim, as emissoras de rádio AM têm ouvintes fiéis. Querem porque querem consertar, porque não querem desfazer do aparelho, são aparelhos bons. Mas manter a audiência das rádios AM está cada vez mais difícil, depois de tantos avanços tecnológicos. A transmissão de rádio AM sofre mais interferência de equipamentos, como eletrodomésticos, linhas de transmissão e até carros. Já as emissoras FM têm melhor qualidade de transmissão e podem ser captadas no celular, Segundo a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, a BERT, no Brasil, 160 milhões de celulares têm FM gratuita. É como se o celular fosse o novo radinho de pilha. O decreto assinado hoje pela presidente Dilma Rousseff vai permitir a migração das rádios AM para a frequência FM. Além do ganho da qualidade de áudio, o segundo principal benefício desta medida é que as rádios AM poderão ter acesso aos dispositivos móveis, em especial os celulares que só conseguem captar rádios sem custo através da faixa de FM. Segundo a ABET, o Brasil tem quase 1.800 rádios AM comerciais. 90% delas passarão a operar na faixa de FM. A mudança é opcional. As emissoras terão prazo de um ano para pedir a mudança e poderão operar as duas faixas simultaneamente por cinco anos até a migração definitiva. As rádios terão que investir na troca de equipamentos a um custo médio de 80 mil reais. Ela vai ter um sinal de boa qualidade, ela vai ganhar audiência, vai melhorar a sua relação com o mercado. Uma nova era do rádio está apenas começando e esse barulhinho vai ser coisa do passado.